Na região de São José do Jacori, no Vale do Rio Doce, a Polícia Militar Rodoviária atendeu uma ocorrência de acidente com vítima fatal na LMG 736. Mais um nas rodovias do estado. O repórter Miguel Brás está de volta ao vivo e comenta esse caso. Miguel? Pois é, Saulo, de acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o motorista que morreu tem 89 anos, portanto um idoso, viu? Ele era o condutor do carro de passeio que bateu de frente com um caminhão. O acidente foi no trecho que corresponde ao quilômetro 20 da LMG 736. O caminhão era conduzido por um homem de 46 anos. Ele relatou para os policiais militares rodoviários que seguia de Itamarandiba para São Pedro do Suaçuí, quando foi surpreendido pelo veículo que teria invadido a contramão. O motorista ainda disse que até tentou evitar a batida, mas sem sucesso. O motorista do caminhão não se feriu. A polícia civil foi acionada ao local do acidente, fez todos os trabalhos de perícia e encaminhou o corpo do idoso para o IML. Portanto, como a gente vê aí nas imagens, o carro de passeio ficou totalmente estragado e a frente do caminhão também bastante danificada. Saulo Bernardo.